Referência no turismo fluvial do país, o Cisne Branco permanece com dois terços da embarcação debaixo d'água. O trabalho para a recuperação do barco tem sido diário, desde o temporal do final de janeiro. Este ano ele completa 40 anos de construção, uma história que perpassa a vida de uma família de Porto Alegre cujos descendentes lutam para que ele volte a flutuar. O ano era 1976. Uma empresa de turismo buscava uma opção diferente para atrair os visitantes de Porto Alegre. A ideia era mostrar a cidade de um novo ângulo. E foi assim que começou a construção do Cisne Branco na Ilha da Pintada. Adriane, filha de um dos fundadores da embarcação, lembra com carinho daquela época. Essa história toda, ela se misturou muito com a história da nossa família. Nós gostávamos bastante de ir para o estaleiro, eu, meus irmãos, para ver o que estava sendo construído. Aquilo era enorme, era muito grandioso. E aí a gente ficava olhando, onde é que vai ser os banheiros, onde é que vai ser a cozinha. Hoje é ela quem administra o Cisne Branco. Passaram-se 40 anos da construção e 38 desde que o barco começou a navegar. De lá para cá, o Cisne Branco conquistou o seu espaço no imaginário da cidade. Eu acho que o trabalho que se desenvolveu ao longo desses 38 anos de atividade é que fizeram dele um símbolo e que deu esse poder que hoje a gente está constatando que ele tem. Para Rodrigo, o Cisne Branco tem um significado especial. Ele promove festas com a temática anos 80. Algumas vezes elas são realizadas no barco, o que torna a experiência única. O Cisne Branco em si já é uma atração. A gente procura fazer pelo menos duas ou três por ano. E aí a gente intercala. Uma delas, por exemplo, a gente faz mais na questão do dia. Tipo, começando sete da noite e acabando meia-noite. Aí pega o entardecer, o pôr do sol. Mas o temporal do dia 29 de janeiro interrompeu as festas e os passeios. Com a força dos ventos, o barco bateu no cais. As janelas quebraram. A água que entrou fez ele perder o equilíbrio e virar. Agora o esforço é para resgatá-lo. Dos três andares, dois ainda estão submersos. O próximo passo é levantá-lo para que bombas possam retirar a água de dentro. O trabalho é delicado e não tem prazo para terminar. Mas a torcida é grande para que ele se recupere e comemore ainda muitos anos pela frente. A gente está fazendo um trabalho de formiguinha para recuperá-lo. E com a intenção de que o casco fique todo preservado. Para que ele possa realmente voltar a fazer parte do cenário do Guaíba e da cidade de Porto Alegre. Eu acho que a função do Cisne Branco, seja para balada ou seja para passeios, eu acho que a função do Cisne Branco é trazer alegria para as pessoas e mostrar Porto Alegre, às vezes até para porto-alegrenses mesmo, de uma maneira que a gente muitas vezes não enxerga morando aqui. A gente confia que vai ser assim. A gente vai estar lá dentro comemorando, dançando bastante. A gente vai estar lá dentro com o Cisne Branco. A gente vai estar lá dentro com o Cisne Branco.